Livro dos Juízes! Estamos começando aqui uma nova etapa na nossa devocional, mais um livro aqui para o nosso tempo de estudo, nosso tempo de devocional. Não se esqueça, você pode conferir todas as devocionais de Gênesis até aqui, Juízes, lá no meu canal no YouTube, Cristo Vivo Barra TV. Temos uma playlist, eu tenho uma playlist lá, só com as devocionais aqui da nossa jornada bíblica. Então se você perdeu alguma coisa, faça lá depois, caso você tenha dificuldade de encontrar aqui no meu Insta, eu fiz essa seleção especial para você. Também você vai encontrar lá o meu novo álbum, Árvore da Vida, que é um sol, que é um instrumental para edificar e complementar, na verdade, o seu tempo de devocional. Aqui nós podemos aprender aqui, Juízes, capítulo 1 até o capítulo 4. Eu destaquei aqui alguns versículos que eu achei muito importantes, na verdade, eu penso que esses versículos aqui resumem a temática para nós aqui dos Juízes. Juízes 2, a partir do versículo 10 até o 18, fala assim, Tempos depois, aquela geração morreu e foi sepultada e surgiu uma outra geração que não conhecia o Eterno, nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. E então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno e eles começaram a servir outros deuses, abandonaram o Eterno, o seu Deus, Deus e os seus pais que os tirou do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao seu redor. Começaram até a adorá-los, provocaram a ira do Eterno, adorando deuses como Baal, a deusa Astaroth. E o Eterno ficou furioso com Israel e os entregou nas mãos dos saqueadores que os assaltaram. Ele os entregou aos inimigos ao redor e Israel não pôde fazer nada contra os inimigos. Sempre que saíam para uma batalha, o Eterno os acompanhava, mas para lutar contra eles, como ele mesmo tinha advertido e conforme tinha jurado. E eles ficaram muito afim dos. Então o Eterno passou a designar juízes que os livravam dos saqueadores. Mas eles não davam ouvidos aos juízes e continuavam a se prostituir com outros deuses e eles os adoravam. Não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados, o caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Eles se negaram a seguir esse caminho. Quando o Eterno levantava um juiz para defendê-lo, ele apoiava o juiz e livrava o povo da opressão dos inimigos durante toda a vida daquele juiz. Pois o Eterno sentia compaixão sempre que pediam socorro por causa daqueles que os afligiam e os atacavam. Mas quando morria o juiz, o povo retornava à velha maneira de viver. E eles se tornavam piores que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eram teimosos como mulas. Não deixavam as suas práticas perversas. Esse é o ciclo dos juízes. O povo nada sabe sobre Deus. Há uma falha no discipulado. Se voltam para os costumes pagãos dos povos à sua volta. E por isso Deus passa a oprimi-los. Diante da opressão, eles vão clamar a Deus. Deus vai levantar um juiz e enquanto esse juiz está vivo, o povo vai honrar, vai obedecer e vai temer a Deus. Na morte do juiz, o povo volta aos seus antigos caminhos. E é esse ciclo de uma falta do discipulado. O que nós aprendemos aqui? Gente, não é apenas importante estarmos no lugar certo. Mas é preciso sabermos como viver de maneira certa. E isso tem a ver com o discipulado. Nós precisamos discipular a nossa geração e a próxima geração. Para que não aconteça no nosso tempo, nos nossos dias, o que aconteceu aqui no tempo dos juízes. Uma geração que se levanta e nada sabe sobre Deus. E é por isso que se desviam, desobedecem. E aí eles vão ficar vivendo nesse ciclo de impiedade, desobediência, arrependimento e retorno. Por quê? Porque não estão sendo discipulados nos preceitos e nos mandamentos do Senhor. Amém. Amém. Amém.